Começou a Beta do Destiny 2! Bem-vindos de volta, eu sou o Ricardo Guimarães e aqui estou eu para vos dar informações sobre a Beta do Destiny 2. Conteúdo da Beta A Beta contém uma missão de modo história chamada Homecoming, um Strike chamado Inverted Spire e dois modos de Crucible, um de eles sendo o Countdown que é novo e um mais clássico que é o Control. Com estas 4 atividades que temos disponíveis na Beta podemos experimentar diversas coisas como funciona a história, como funcionam mais ou menos os Strikes e também as várias alterações no Crucible. Hunter! Arc Strider é uma nova subclasse de Hunter com as seguintes habilidades. Tem 3 tipos de granadas. Skip Grenade, basicamente atiramos uma granada que depois se divide em várias e elas fazem tracking aos inimigos. Flux Grenade, é uma Sticky Grenade que faz mais dano a qualquer adversário que ficar agarrada. Arc Bolt Grenade, mandamos a granada e vai fazendo Chained Lightning para vários inimigos à volta. Com habilidades de mobilidade temos o High Jump, que dá uma altura extra no segundo Jump, Strafe Jump, que basicamente no segundo Jump temos um controle direcional muito maior e o Triple Jump, que em vez de termos um Double Jump, damos 3. Para notar que as habilidades de mobilidade são partilhadas entre as duas subclasses da Beta. Hunter tem umas habilidades específicas da classe, que são partilhadas entre as tampas as subclasses. As habilidades são o Marksman's Dodge, que basicamente é um Dodge direcional que automaticamente faz reload a arma que estivermos a usar. Outra habilidade é o Gambler's Dodge, que funciona de uma maneira só que com o extra que estivermos a ver de um inimigo ao fazer o Dodge, que genera a habilidade melee. A super habilidade de Arc Strider é o Arc Staff. Uma vez o Arc Staff formado, podemos usar o R1 para fazer vários ataques rápidos, carregar duas vezes no botão de Crouch para fazermos uns Dodges e no R2 para lançarmos um Arc Bolt. É um super muito ágil, conseguimos mover extremamente rápido e atacar tudo à nossa volta. Podemos também saltar e carregar no R2 para um Slam Attack. Faz o Dino à nossa volta. Depois temos uma coisa muito interessante nesta subclasses, que são as subclasses Passives. Neste momento temos duas na beta, mas só conseguimos usar uma. Portanto, vamos falar mesmo assim das duas, mas só vamos demonstrar uma delas. A que podemos escolher é o Way of the Warrior. Temos o Combat Flow, que cria uma coisa muito interessante, por causa que sempre que damos um melee kill, fazemos recarregar a nossa habilidade de Dodge. Isto é muito interessante porque tem uma sinergia com o Gambler's Dodge, que, por sua vez, se o fizermos, recarregamos. Habilidade de melee. Resultado? Melee, Dodge, melee, Dodge, melee, Dodge. Deadly Reach. Fazer o Dodge aumenta o range do nosso melee attack, o que é muito interessante, por causa que, mais uma vez, entra naquela sinergia com o Gambler's Dodge e o Combat Flow. Lethal Current. Basicamente, se fizermos o Dodge, quando temos o Arc Staff ativo, o primeiro ataque a seguir ao Dodge vai fazer muito mais dano e faz um mini ataque AOE de Lightning à volta da zona de ataque. Combination Blow. Mais uma vez, sinergia com o Combat Flow, Deadly Reach e Gambler's Dodge. Cada vez que matamos alguém com um melee attack, faz trigger a Health Regeneration e aumenta o nosso dano consideralmente de ataques melee. De notar com o Combat Flow os melee kills não é só com a habilidade de melee, mas é mesmo até os ataques normais. Portanto, não é preciso termos um charge no melee para fazer isto. O Combat Flow vai fazer trigger, mesmo que seja um melee normal. O outro set de passives que temos, que é o Way of the Wind, infelizmente não podemos usar, por causa que não conseguimos apanhar os items, pode desbloquear. Mas tem o Disorienting Blow, que supostamente um ataque melee vai desorientar o inimigo. Focused Breathing, em que estamos a correr, recarrega o nosso Dodge e também aumenta a nossa velocidade de sprint. Combat Meditation. Quando estamos quase a morrer, melee e granadas carregam muito mais de pressa. E Lightning Reflexes, em que quando estamos a fazer Dodge, somos muito mais difíceis de matar. Arc Strider, basicamente, veio substituir o Blade Dancer de Destiny 1. Gunslinger. O ataque melee, curiosamente, é mais ranged do que parece, por causa que mandou uma faca. A faca tem a particularidade interessante que pode fazer critical hit. Mas vamos falar das granadas. Tem 3 granadas, como sempre. A primeira é Incendiary Grenade. Basicamente, explode, causa dano de fogo. É só isso. Swarm. É bastante mais interessante, porque mandamos uma granada, ela depois, em revente, tem várias mini-granadas, ficam a flutuar no lugar. Assim que um inimigo se aproxima, elas fazem tracking até o inimigo. Tripmine. A Tripmine é literalmente uma armadilha, nós deixamos, ela fica ali, quem passar por lá... A super ability é aquilo muito conhecido, o Golden Gun. Como subclass passives, temos o Way of the Outlaw. Tem o Chains of Woe, em que Precision Kills aumenta um Reload Speed para nós, e também para quem estiver na nossa party. Deadshot. Isto é um bocado broken, porque basicamente torna o Golden Gun muito mais fácil de atingir. O que faz é aumentar o Aim Assist, da Golden Gun. Six Shooter. Normalmente o Golden Gun só pode ser disparado 3 vezes, mas com este Passive pode ser disparado 6 vezes rapidamente. A coisa é que também dura menos. Explosive Knife. Basicamente o que torna é a faca do melee attack explodir ao entrar em contacto com o inimigo. No Way of the Sharpshooter, que não podemos escolher, temos o Knife Juggler. Basicamente isto já vem do Destiny 1, em que se fizermos um Precision Kill com a faca, a faca automaticamente recarrega e estamos com outra ponta a disparar. Practice makes perfect. Precision Kills reduzem o Cooldown da Golden Gun. Isto é bastante útil, pequena que não temos na beira. Crowd Pleaser. Com a Golden Gun podemos fazer Precision Hits. Cada Precision Hit vai fazer Orbs of Light para os nossos aliados. Line-em-up. Fazer Precision Hits com a Golden Gun aumenta o dano e também o tempo que fica atingir. Warlock. Warlock tem duas class abilities. Uma delas tem o Healing Rift, em que fica um efeito no chão. Todos os que estiverem lá dentro vão ser curados continuamente. De notar que só tivemos a energia no máximo, o que vai criar é um Over Shield. E temos também o Empowering Rift. Tudo o que estiver dentro do círculo do efeito do Empowering Rift tem o dano aumentado. Tal como o Hunter Warlock tem duas subclasses nesta beta por escolher. Void Walker e Dawn Blade. A Dawn Blade sendo a novidade. Dawn Blade substitui o Sunsinger. Até funciona de uma maneira bastante parecida em várias habilidades e até passivas, com a diferença que não tem o Self-Res. Dawn Blade tem três granadas. Solar. Basicamente mandamos uma granada, ela explode e fica ali um efeito constante durante uns segundos. E tudo o que passar nesse efeito vai levar dano. Firebolt. Uma granada bastante interessante em que mandamos, ela explode e na altura que explode ataca tudo o que estiver numa certa distância da explosão. E as Fusions, que são chatas como tudo. Basicamente mandamos a granada, ela cola-se. Passado um certo tempo, explode, causando mais dano. Para a mobilidade temos o Balanced Glide, que é um Jump e Glide. É uma velocidade moderada e um Directional Control, mais ou menos. Este Balanced Glide é específico de Dawn Blade. Burst Glide. Basicamente é muito parecido com o Balanced Glide, exceto que temos mais velocidade e muito menos controle. E o Strafe Glide, menos velocidade, muito mais controle. Como super ability temos o Daybreak, que criamos uma espada de Solar Light. Enquanto o Daybreak está ativo, podemos nos desviar no ar, fazendo o Double Tap na Crouch. E carregando R1 ou R2, fazemos vários ataques em que mandamos Solar Blades. Temos dois sets de subclasses. O Tournament of Sky, temos o Heat Rises, em que fazer kills enquanto estamos no ar, recarrega a granada. E Melee, de notar que com o Heat Rises, fazer o Daybreak, também recarrega tudo instantaneamente. Winged Sun. Isto com o Winged Sun, o que acontece é que podemos fazer os nossos Glides e disparar e mandar granadas na mesma em vez de o Glide desligar-se. Icarus Dash. Podemos fazer um Dodge no meio do ar. Icarus Dash é muito comparável à habilidade que Titans tinham quando estavam a usar o Twilight Garrison, que era uma armadura exótica. Swift Strike. Assim que batemos com um ataque Melee, deixamos os inimigos com um efeito de Burn, e ao mesmo tempo temos o Reload aumentado e a nossa velocidade também ligeiramente maior. As passives que não temos ao set nesta beta do Atoonament of Flaming. O Everlasting Fire, que matar um inimigo com Daybreak aumenta a sua duração. Igniting Touch. Que ataques de Melee que fazem Burn e explodem quando morrem. Phoenix Dive. No meio do ar podemos carregar no botão de Crouch e basicamente crescemos diretamente para o chão e fazemos uma regeneração de vida instantânea. Fate is for the Flaming. Os projéteis do Daybreak fazem tracking. E quando realmente fazem o seu impacto, fazem uma explosão de gemas. Mas vamos agora falar de Voidwalker, que é uma subclasse que volta do Destiny 1. Como opções de mobilidade tem também o Burst Glide e o Strafe Glide, como tem o Dawn Blade, com exceção que tem Blink. E o Blink é literalmente um teleporte de curto alcance que podemos fazer em vez de dar um salto com Glide. Como granadas temos a Vortex Granade, que basicamente explode e fica a fazer dano num pequeno espaço durante um certo tempo. A Axion Bolt, que mandamos. A granada explode, divide-se em dois e vai a fazer tracking a inimigos. E a Scatter Granade, que como o próprio nome diz, bate, explode e divide-se em várias outras que vão explodir por sua vez também. Vamos falar do Super, Nova Bomb. Carregamos no L1 e no R1 como sempre e lá vai uma grande bola de morte. Vamos então agora falar de Subclass Passives. Attunement of Chaos. Chaos Accelerant. Podemos carregar no botão de granada e fixar. Enquanto isso o que estamos a fazer é tirar a energia do Super, enquanto estamos a segurar e quando largamos a granada fica diferente. É uma versão da granada mais forte e às vezes com periodeados diferentes. No caso do Vortex Granade, o Vortex é muito maior, causa mais dano e dura mais tempo. No caso do Axion Bolt, é uma coisa um bocado ópia, porque basicamente imerso de se dividir em dois, divide-se em quatro. Ficam quase quatro mini Nova Bombs que vão atrás de inimigos. E o Scatter Granade, para quem se lembra no Destiny 1 do Nothing Manacles, basicamente é isso. Funciona como o Nothing Manacles. Explode e todas as mini granadas que explodem vão fazer tracking aos inimigos. Bloom. Basicamente qualquer Void Ability Kill causa que os inimigos explodam. Isto até causa um dano considerável. Uma vez até estava a jogar em Crucible, matei um inimigo com isto e o que aconteceu é que a explosão dele matou o outro que estava ao lado. Cataclysm. O Nova Bomb fica extremamente lento, mas faz tracking. E quando digo tracking, digo um tracking gigantesco. Quando finalmente o Nova Bomb explode com esta habilidade de Cataclysm, divide-se em vários mini Nova Bombs. E o que é que eles fazem? Fazem tracking também. E explodem e matam tudo. Portanto, se não chegou um Nova Bomb, por que não mandar 5? Entropic Pull. Sempre que batemos no inimigo com o nosso melee attack, fazemos drain da sua energia e vai para a nossa granada. Temos depois as passives do Attunament of Hunger. Infelizmente não podemos usar, mas elas são as seguintes. Devour. Se matarmos alguém com um melee attack, fazemos regeneração à nossa vida. Durante um curto espaço de tempo depois, cada morte aumenta a nossa vida ainda mais. Feed the Void. Basicamente, em vez de estarmos a aumentar a potência das nossas granadas, vamos a absorver a energia das nossas granadas e curar-mo-nos. Insatiable. Enquanto o efeito Devour está ativo, matar inimigos aumenta a duração do efeito Devour. Vortex. O Nova Bomb, basicamente, quando explode, cria uma Singularity. Fica a fazer dano nos anos, a explosão. Isto já havia no Destiny. Titan. Mais uma vez, o Titan está dividindo duas subclasses para esta beta e tem duas class abilities. Uma assim da Towering Barricade. Basicamente, a Towering Barricade é uma barreira gigantesca de light que criamos à nossa frente e, basicamente, é uma paredes. Como é que funcionam as paredes? Vamos atrás, não levamos com dano, despreitamos, piu, piu, piu. Tem alguma coisa interessante, a Towering Barricade, se levar dano de ataques de energia, o ataque destrói a barreira e, às vezes, até passa e atinge-nos a nós. Rally Barricade é uma barreira muito mais pequena, tipo, uma barreira à altura da cintura e podemos abaixar atrás dela. Sempre que nos abaixarmos, fazemos, automaticamente, o Reload das nossas armas. Portanto, podemos fazer um Fire contínuo. Abaixar, Reload ativa. Vamos saber, tutututututu. Abaixar, Reload. Muito rapidamente. No caso desta beta e destas duas subclasses, as opções de mobilidade são partilhadas. Temos o Catapult Lift, que, basicamente, é como se fosse um Glide Warlock, só que a tendência é subir e, com o Catapult Lift, temos uma velocidade bastante maior ao subir. Temos o High Lift, que, basicamente, ainda subimos mais. E o Strafe Lift, que aumenta o nosso controle. Podemos estar a subir no Lift e conseguimos controlar em todas as direções muito mais facilmente. Vamos falar agora das subclasses Sentinel. Esta nova, substituí o Defender, que havia no Destiny 1, e tem um super diferente, mas, curiosamente, a Bubble não desapareceu completamente, mas já vamos aí. Como granadas, temos o Magnetic Grenade, que, basicamente, é Ultra-Stick. Mandamos, fica no inimigo, o inimigo pouco pode fazer e ela explode duas vezes. Void Wall Grenade. Mandamos a granada e, no ponto de impacto, cria uma barreira de fogo void, que faz dano a todos os inimigos que sejam conduzidos. E o Suppressor Grenade. Esta granada não é, necessariamente, conhecida pelo dano que faz, mas pelo seu efeito de supressão das habilidades do Bulgarian. E também de inimigo. Como super, temos o Suntenal Shield. O que é que é o Suntenal Shield? O Suntenal Shield, somos o Capitão América. Parece um escudo de Void Energy e, basicamente, podemos lançá-lo uma vez. E, quando ele é lançado, vai fazer ricochete entre vários inimigos. Muito provavelmente, matando-os no processo. E podemos, também, fazer um ataque de Rushing. Batemos com o escudo várias vezes em vários inimigos. Tem outra, também, habilidade muito interessante, que é carregar no L2. E, enquanto fixarmos no L2, ficamos a bloquear a nossa frente com o Shield. Depois, isto, temos as Subclass Passives, como é o costume. Code of the Protector. Temos o Rallying Force. Sempre que fazemos uma melee kill, recuperamos alguma da nossa vida. E, também, para a gente da nossa Fireteam, que esteja perto. Defensive Strike. Matar inimigos com um melee ataque. Cria um Overshield à nossa volta. Turn the Tide. O Overshield criado pela Defensive Strike dura muito mais tempo e aumenta o dano do ataque de melee e a velocidade de reload. E, isto é muito interessante. Lembra-se de eu ter falado do Bubble desaparecer. Mas, afinal, ainda está de alguma forma aqui? Aqui está. Word of Dawn. Em vez de só carregarmos no L1 e no R1 para ativar o Super, se fixarmos, cria o Shield Word of Dawn. As outras Subclass Passives que não temos acesso é o Code of the Aggressor. Temos o Shield Bash que passava um certo tempo de estar a correr. Fazemos um melee ataque. Basicamente, é um Shield Bash que desorienta os inimigos. Superior Arsenal. Granade Kills. Fazem Recharge. As Granadas em si. In the Trenches. Matar inimigos enquanto estamos rodeados por outros inimigos reduz o cooldown do nosso Super. Second Shield. Normalmente, só temos um Shield Throw do Sentinel Shield Super. Mas, o que acontece é que podemos mandar o Shield duas vezes com isto. Striker. Isto já volta do Destiny 1, mas com algumas alterações diferentes. Como Granadas temos o Flash Bang. É uma explosão que faz pouco dano, mas o efeito principal é que vai desorientar o inimigo. Pulse. É uma Granada que mandamos e quando explode fica literalmente a pulsar a eletricidade. E a Lightning. Que literalmente mandamos, explode, faz dano de Lightning. É basicamente isso. Como Super, tal e qual como no Destiny 1 temos o Fist of Havoc. Mas este Fist of Havoc está bastante diferente. É agora um Roaming Super? Quando fazemos o Fist of Havoc automaticamente ativamos o Slam, como já era tradicional. Mas depois do Slam podemos nos movimentar e usar o R1 para fazer um ataque à beira. Em que fazemos tipo um Soldier Charge. Mas se carregamos no R2 fazemos outro Slam. Podemos continuar a carregar no R2 e Slam, Slam, Slam. É uma festa. Com os subclass passives temos o Code of the Earthshaker e o Code of the Juggernaut. O Code of the Juggernaut não é acessível. Então vamos falar do Code of the Earthshaker. Temos o Seismic Strike. Podemos fazer um ataque enquanto vamos a fazer Sprint. Isto é muito parecido com o Soldier Charge do Destiny 1. Com a diferença que cria uma Arc Explosion quando bate. Notar que no ar não é um Soldier Charge, mas é um Restrike. Terminal Velocity. Quando fazemos o Fist of Havoc, fazer o Ground Slam ao bater. Basicamente o que acontece é que deixa um campo de dano na zona onde atiu. É também com o Terminal Velocity que fazemos mais dano quanto mais alto fazemos o Fist of Havoc. Magnitude. Ficamos com mais uma granada e os efeitos da granada resultante são também prolongados. Aftershock. Em que fazemos dano a um inimigo com o Seismic Strike recarregamos a granada. Code of the Juggernaut tem as seguintes passives que infelizmente não podemos usar. Frontal Assault. Em que os melee hits fazem reload a nossa arma automaticamente. E por uns segundos a seguir a arma fica mais estável. Reversal. Matar com melee faz trigger à regeneração de vida. Knockout. Sempre que metemos um inimigo quase a morrer, destruímos um shield. Aumentamos a range do nosso melee attack e também o seu dano. E Trample. Tal e qual como falámos de Fist of Havoc que agora é um roaming super. Bem, cada vez que matamos um inimigo com o Fist of Havoc a sua duração estende. Portanto vamos ali a fazer slams, 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 slams. Gear Customization. Isso é bastante interessante porque eles mudaram o sistema de armas consideralmente do Destiny 1. Aparentemente é igual, mas as coisas mudam um bocadinho se começarmos a notar que os perks são fixos. Exceto um e os mod slots. Todas as armas têm um intrinsic mod slot. Esse intrinsic slot é algo que pode mudar sempre. Cada vez que temos a arma ela pode sair com um intrinsic slot diferente. Portanto isso é a parte que ainda volta com o Random Generation. Mas todos os outros slots são static. Se é aquela arma, aquela arma tem sempre aqueles perks. Começa sempre por ter várias colunas e nós escolhemos entre as colunas o que é que queremos usar. A parte interessante é que tem agora o mod slot. Nesse mod é literalmente podermos acrescentar algo à arma. Nem todas as armas têm isto, mas as que têm podemos acrescentar algo. Não sabemos ainda o que é que é, porque esses slots geralmente estão vazios. Nas armas percebemos que algo vai ser possível. No caso das Energy White Mas elas têm um mod slot específico que é precisamente para mudar o elemento da arma. Armas têm agora também shaders. Nós de antes tínhamos shaders no Destiny 1, mas só para os jogadores? Agora tínhamos para dar armas também. Isto é uma variação dos Ornaments que acrescentaram ao Destiny 1 mais para o fim. Em termos de armadura mudou tudo bastante. Por causa que as armaduras agora o que fazem é dar Armor, que chamam aqui Resilience, dar Mobility e dar Regeneração de Vida. Isto são os stats que de antes já faziam parte do Destiny 1, mas de antes eram escolhidos na Skill Tree. Agora não, agora isso faz parte da armadura. Portanto, em vez temos o Intellect, Discipline, Strength. Nas armaduras vamos escolher basicamente entre estes. Cada armadura pode escolher entre dois. Ela já tem algo específico delas que já vai aumentar por si e podemos aumentar ou trocar por outro. Numa escolha entre dois. Vamos lá também que as armaduras têm um mod slot. Infelizmente mod slots não são acessíveis. Mas se olharmos para as imagens que eles mostraram na altura que estavam a mostrar os trailers de Destiny 2 e anunciar, podemos especular que são mods tipo diminuir o Recharge dos Supers, Recharge das Granadas, Recharge das Abilities em geral, por causa que isso é visto. Tal como já tínhamos falado e falando assim muito brevemente, em vez de termos agora Primary, Secondary e Heavy, temos Kinetic, Energy e Power. Basicamente os Kinetic Weapons são armas que usam balas a sério. E os tipos de armas que fazem parte do Kinetic também fazem parte do Energy. Armas de Energy, tal e qual como o nome indica, vão causar dano elemental, mas ao disparar não é balas mesmo, é literalmente Bolts of Energy. O Power é parecido com as Heavy Weapons de Destiny 1, mas com várias diferenças, porque várias armas que danos eram só, por exemplo, Special, que agora são Heavy, como por exemplo a Fusion Lightning. Story Mission! Esta Story Mission é o Homecoming. Tudo começa com um cinematic em que está tudo assim muito calminho, mas nota um problema e de repente... Brrrrrrm! A Tower é atacada. O nome Homecoming faz sentido por causa que o nosso Guardian está a voltar à Tower e a voltar depara-se com um cenário bastante desolador e destruição. Fazemos essa missão e no decorrer da missão vamos percebendo bem qual é o inimigo. É a Red Legion do Escabal. A Red Legion do Escabal basicamente é um exército elite. E depois, mais para o fim da missão, vemos a cara do nosso verdadeiro inimigo que está por trás do ataque, que é o Gol. Strike! No Strike temos o Inverted Spire. No Inverted Spire é uma missão bastante interessante e vemos vários tipos de inimigos. Vemos até, além do Escabal, vemos Vex e vemos até Fallen. Os Fallen literalmente estão numa zona ao lado, que podemos explorar se quisermos ir ver, mas não faz mesmo parte da missão. É literalmente só uma exploraçãozinha. Podemos lá chegar, matamos uns Fallen, vemos vários tipos de Fallen diferentes, incluindo coisas novas. Tem um Fallen que tem uma Spear. Vemos vários Servitors diferentes também e é basicamente isso. Neste Strike vamos progredindo para tentar parar o que os cabal querem fazer naquele planeta Nessus. Nessus está bastante populado por Vex e os cabal querem usar basicamente a tecnologia dos Vex para eles próprios. A coisa corre um bocadinho mal e depois nós até é que temos que resolver o problema. No fim lutamos com um grande Vex chamado Protheon. Quase que faz lembrar Atheon, mas não é. É um boss que tem 3 fases principais e no fim da terceira fase basicamente ele entra em Berserk, que está parcialmente a destruir. De notar que no fim do Strike também temos Gear Drops. Claro que elas não variam de Light nem nada disso por causa de caçar uma Veta, mas é tipo um cheirinho daquilo que podemos apanhar e como funciona o Drops no Destiny 2. Countdown! Isto é o novo modo de Crucible. Isso era bastante parecido com o Counter Strike, em que temos uma zona que temos que defender e depois a outra equipa vai atacar para pôr uma bomba, pois eles é que têm que defender a bomba para ela poder explodir ou vamos nós lá para poder desligar a bomba. Isto em si parece bastante simples, mas é um bocadinho mais difícil do que parece por causa que há duas zonas de bomba. Pois a partir daqui há várias estratégias. Será que quem está a defender vai se dividir dois para cada zona de bomba e ficam a defender? Será que os que estão a atacar para colocar a bomba vão atacar os 4 todos num só cito ou vão se dividir para atacar os 2 citos e ver quem é que mete a bomba primeiro? É bastante interessante, é um modo muito intenso e, tal e qual como tudo, no Crucible agora é 4 contra 4. Control! Este control já vem do Destiny 1. Control temos 3 bandeiras e temos que controlar essas bandeiras. Quanto mais controlarmos, cada morte que fazemos dá mais pontos. Isto é a base do control. O problema é que tudo mudou. Temos 3 bandeiras, só que não somos 6 como no Destiny 1, somos 4. Como é que se vai fazer isto? Estratégicamente pode-se fazer muita coisa, portanto é interessante. O modo muda bastante por causa do facto de ser um 4 contra 4 e não um 6 contra 6. Fica tudo muito mais intenso. Notem que eu estou a dizer isto através desta intensidade. Todo o jogo no PvP fica bastante mais intenso a serem 4 contra 4. E o efeito de time to kill, que é o tempo que se demora a matar alguém desde que carregámos no gatilho, está aumentado em relação ao que é no Destiny 1. Há quem goste, há quem não goste. Sem dúvida é algo que uma pessoa tem que se habituar. Mas a própria Bungie já disse que isto é uma coisa que ainda vai ser ajustada. Por causa que, basicamente, nesta beta estamos todos a nível 20 e a 200 de leite. Isto vai mudar bastante depois no jogo a sério, por causa que vamos ter variações de nível, vamos ter variações de leite. Provavelmente vamos ter a função competitiva que se calhar a leite vai contar, como era no Trials of Asyrus. Temos a função de quick play, que é um bocadinho mais descontraída e se calhar vai ser como era também no Destiny 1, em que leite não conta. É tudo equalizado. Vamos a ver como é que vai ser no jogo final. O flow de control é como já conhecíamos. Apanhamos uma bandeira e vamos apanhando as bandeiras, capturando as zonas e controlando as zonas. A grande diferença aqui é que quando apanhamos as 3, entramos em modo Power Play. Em Power Play vamos fazer mais pontos. Easter Eggs! E tem bastantes. Lembram-se da bola flutuante roxa que podíamos andar a brincar com ela na torre do Destiny 1? Ela está aqui! Nós podemos encontrá-la! E está destruída, por causa que os cabalos são assim. O Strike the Inverted Spire tem umas coisas também ali para o meio. A primeira de todas é a Patrol Area, que está bloqueada. Podemos voltar atrás assim que o Strike começa e notamos que aquilo realmente parece que progrede e chega uma altura e tem uma parede. Podemos espreitar pela parede que tem um buraquinho e vemos que há muito mais, provavelmente levando à zona de Patrol. Mas não podemos lascar, por causa que dá uma parede a bloquear o caminho. O resultado é que está bloqueado. Não podemos explorar. O Inverted Spire tem um puzzle, que é bastante interessante, mas não leva a nada, infelizmente. Provavelmente por causa que algo está desligado que já vou mencionar a seguir. Há uma altura que vemos Quantum Hobgoblins, é um inimigo específico, normalmente não vemos nenhum vex com este número, ali vemos um Quantum Hobgoblin, às vezes dois. Se os matarmos aparece um Launcher, se saltarmos para esse Launcher ele projeta-nos para uma zona. Quando chegamos a essa zona que tem outro Quantum Hobgoblin, ou dois, matamos e aparece outro Launcher. Saltamos para esse Launcher e vamos ver que isto faz tipo um loop entre vários Launchers e matar Quantum Hobgoblins até que chega uma altura e estamos ao Ingrid. Mas algo está diferente, já não são Quantum Hobgoblins que estão lá, são Storm Minotaurs. Matamos os Storm Minotaurs, o Launcher ativo e vamos para outra zona ainda que tem mais Storm Minotaurs. A coisa é que mais ou menos isto faz loop, só que não faz nada. Chegamos ao fim do loop e de completar este puzzle de matar vários vex para ativar sempre os Launchers. E acabou. O que é estranho, provavelmente isto é tipo, digamos, a sequência para desbloquear o Lost Sector que está ativo no Inverted Spire. Podemos encontrá-lo, ele está lá, mas a porta está bloqueada. Mas há uma forma de entrar lá. Através de fazer um pequeno glitch em que atravessamos um buraco que supostamente não devemos estar lá, vamos para uma zona por fora do mapa. E por fora do mapa podemos fazer uma série de vários saltos, sempre a subir dentro de uma zona que está completamente glitchy com texturas a aparecer e a desaparecer. E assim que chegamos ao top dessa zona, podemos entrar o nuque está por trás da porta. O resultado é que a zona não faz load completamente, portanto não temos a entrada do Lost Sector. Temos a entrada, mas se tentarmos saltar lá para dentro, não faz load a Lost Sector. Morremos. Lembram-se do Hope for the Future, aquela música do Paul McCartney que foi tipo a theme song promocional para Destiny 1. Ela está aqui no Destiny 2. Na missão do Homecoming, se formos para a zona onde normalmente entramos no bar, que tem a jukebox, essa zona está bloqueada, tem uma porta, mas se ficarmos ao meio da porta e começarmos a ouvir, começarmos a ouvir o Paul McCartney da Future, de uma versão destrucida, danificada, é uma coisa bastante creepy, por causa que nós conhecemos a música e o que ela significa e de repente, estar numa zona fechada, estragada, em que o Paul McCartney da Future está a ser destruído como tudo à nossa volta. E assim foram coisas que devemos saber do Destiny 2 Beta. Eu sou o Ricardo Guimarães, fique conseladinhos. Dio! 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 Dio!